forma alguma poder sobre o voto, pelo contrário, a gente apenas orienta acerca de pautas, acerca de agendas, acerca de projetos e cabe cada um, mediante a sua consciência, exercer o seu direito, o seu dever em todos os aspectos como cidadão. No entanto, acerca dos nossos irmãos, digo, reafirmo que no reino de Deus não há perdedores, no reino dos céus, no reino de Deus não há perdedores, simplesmente o Senhor sendo soberano, Ele exerce a sua vontade em todo o tempo e os seus designos são cumpridos na terra e nós saímos todos vitoriosos deste processo e graças a Deus aqui estamos. Que Deus abençoe a todos aqueles que se dispuseram como candidatos, colocaram seus nomes à disposição da igreja, todos eles, que Deus abençoe e que todos possam agora de forma espiritual, buscar de Deus por meio do seu espírito a orientação acerca do propósito, sejam aqueles que lograram êxitos ou seja aqueles que neste, especificamente nesse processo não lograram êxito, mas que todos possam ter a mente de Cristo e entender qual é o propósito espiritual e é possível porque você que tem a mente de Cristo e nós temos um Deus que é pessoal, quem acha que o Deus é impessoal, não entendeu a Bíblia Sagrada o nosso Deus é pessoal, a ponto de a terceira pessoa da trindade residir dentro, como pessoa em cada cristão em cada servo do Deus Altíssimo, porque nós somos templo do Espírito e ele não está distante, ele está presente ele está presente, no entanto por meio do Espírito é possível sim a todos que apresentaram seus respectivos nomes para este processo, para este processo, entender qual é o propósito, tantos que lograram êxito no processo como também aqueles não, mas a nossa palavra aqui é de gratidão a Deus pela vida da igreja na sua totalidade e também o nosso voto de louvor ao Senhor pela vida de todos também amados, antes de abrirmos a palavra do Senhor, dizer que a partir de agora pastor Filipe, juntamente com a sua esposa, sua família, eles estarão aqui novamente conosco na sede e eu disse para ele, pastor Filipe, tem momentos que a gente não entende os mistérios e até recitei aquele texto onde Jesus diz a Pedro, Pedro o que faço agora, tu não entendes mas entenderás depois, fato é que o Espírito é quem conduz a igreja e nós nos colocando na sujeição à disposição dele, nós entendemos, no entanto pastor Filipe, pastor Anelma, todos os três filhos sejam bem-vindos, que alegria e temos muito o que fazer aqui na igreja mãe, na igreja sede Deus abençoe amados, vamos a palavra do Senhor eu quero que você abra em Gálatas, capítulo talvez para muitos, terça-feira passada, a gente não cumpriu aí os princípios da humilética e vai e vai, enfim, mas o Espírito terça-feira nos levou para um outro assunto e parece que ficou em aberto este assunto específico que está em Gálatas 4, verso 4 e nós estaremos agora retomando o que começamos terça-feira passada retomando o que começamos terça-feira passada no entanto, eu quero muito a sua atenção porque de fato, como sempre o que faz a diferença aqui não é aquele que vos fala ou aquele que está fazendo uso da palavra, não o que faz a diferença aqui não é também a retórica, a oratória, também não o que faz a diferença é a propositura em pregar a palavra do Senhor em ministrar por meio do Espírito aquilo que é extraído de dentro desta palavra é por isso que estamos em noites de terças-feiras nas congregações em noite de quarta em manhãs de domingo dominical enfim, escola bíblica dominical como noite de domingo sempre participando de banquetes maravilhosos especiais e aqui não será diferente, por quê? porque nós estamos aqui na disposição do Espírito para ministrar a palavra do Senhor e se você veio aqui nesta noite com esta disposição aprendemos há um tempo deste que o culto não começa no templo o culto, ele é de fato contínuo na vida do crente até porque ontem eu estava em um culto doméstico em uma casa, em uma família e ali estávamos estudando a palavra do Senhor quando o Senhor nos levou em 1 Coríntios capítulo 6 e nós entendemos que o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo não apenas a nossa mente mas o nosso corpo também com a nossa mente é uma forma que se tem de cultuar a Deus de adorar ao Senhor no entanto, o seu corpo adora ao Senhor sabia disso? mesmo sem sequer você proferir palavras somente com o seu corpo posicionado diante do Senhor é um meio de adoração então, por meio do seu corpo você glorifica a Deus sem sequer abrir a sua boca é maravilhoso isso, não é? como assim, pastor? pelo seu estilo de vida pela sua forma de ser pela sua forma de proceder pelos seus atos pelas suas atitudes pelo seu olhar pelo seu corresponder pelo seu dia a dia pelo seu diálogo pela sua convivência pelos seus relacionamentos enfim em todas as áreas você glorifica a Deus por meio do seu corpo isso é maravilhoso no entanto, vamos a palavra do Senhor está em Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei apenas dando ênfase a parte A do verso vamos lá novamente mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho agora eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7 o verso 21 e verso 22 Lucas 7 verso 21 e verso 22 Lucas 7 Lucas 7 verso 21 e verso 22 bendito seja o nome do Senhor terceiro evangelho do novo testamento diz assim capítulo 7 verso 21 e verso 22 e na mesma hora e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos respondendo então Jesus disse-lhes amém por esta palavra amém por esta palavra Senhor Jesus por meio do teu espírito aqui nós estamos a tua palavra aberta o teu povo todos nós aqui necessitados em ouvi-la ó Senhor se for apenas letras não faria diferença alguma mas por meio do poder que há o espírito que inspirou estas mentes sagradas estas mentes que escreveram estas letras esta palavra que é viva operante por meio do teu espírito aqui nós estamos fale conosco em nome de Jesus amém meus amados o texto que nós lemos capítulo 4 verso 4 de Gálatas Paulo vai dizer para a igreja as igrejas da galáxia na plenitude do tempo observa que a plenitude do tempo talvez no original no pé da letra seria meio complicado conceituar plenitude alguém vai dizer que plenitude nada mais é do que uma completude mas em de uma forma mais grosseira e talvez mais genérica eu diria que foi justamente no tempo de Deus isto é na programação de Deus aprove o Senhor agora o seu filho se encarnar e viver entre os homens há muitas terças nós estamos estudando acerca do Cristo o Cristo de qual o Evangelho depende o Cristo do qual tudo tudo que nós vemos depende a criação os céus e a terra tudo porque ele foi o agente da criação Deus Pai por meio do Deus Filho o agente por meio do seu Espírito aquele que deu vida no entanto a trindade sempre se manifestou em todos os tempos em todas as épocas e a Bíblia nos dá base para isso mas observa que estudando um pouco acerca de Cristo a segunda pessoa aquele mesmo que não apegou-se a sua glória ao seu trono mas esvaziou-se não se apegou a tudo aquilo a sua glória eterna ele veio se fez homem e na terra nós aqui estudamos um pouco acerca da concepção acerca da doutrina da encarnação não confunda a doutrina da reencarnação a doutrina da encarnação é bíblica a doutrina da reencarnação não é bíblica no entanto entendemos um pouquinho acerca da infância de Cristo os doze anos quando Cristo vai juntamente com a sua família que nunca foi uma família omissa em não levar o menino Jesus para cumprir com todas as exigências da lei inclusive todas as cerimônias enfim todos os preceitos observa que aos doze anos como de praxe a família de Jesus o leva juntamente com eles para o templo para a celebração para um dia de culto de adoração e já vem o aprendizado quantas famílias não se interessam sequer investir no futuro dos seus filhos pastor eu estou investindo no futuro dos meus filhos ele estuda na melhor escola de catalão a escola mais conceituada de catalão a escola versada e catedrática porque o corpo de professores lá não tem em outro lugar tão quanto mas o que eu estou falando aqui de investimento vai além o investimento que eu estou falando aqui não é um investimento físico para uma idade de setenta oitenta e poucos vivem um pouco mais não o investimento que eu estou falando aqui não é aquele investimento dele ser bilíngue dele falar mais do que uma língua três línguas quatro línguas não é mais o investimento que eu estou falando aqui ele não está restrito a matéria ao corpo físico a estas coisas naturais não amados o investimento a semelhança da família de Cristo que eu estou falando nesta noite ele alcança a eternidade valores eternos valores espirituais valores incomensuráveis quer ver um exemplo você conhece um pouquinho dos valores espirituais porque a bíblia nos fornece uma parte deles você conhece um pedacinho do céu porque a bíblia também nos informa como é uma parte do céu você conhece um pouquinho acerca de eternidade vida após morte porque porque a bíblia nos dá um vislumbre parcial parcial do que é do que representa mas é como eu gosto sempre de dizer é apenas uma parte o que a bíblia diz do céu é apenas uma parte o que a bíblia diz de valores eternos não está esgotando o assunto do que é de fato lá na eternidade vai muito além já parou para pensar se nós usássemos escritas já parou para pensar se nós usássemos tintas de caneta já parou para pensar se nós usássemos folhas de papel para descrever o que é que tem no céu quais são os valores do céu o que é que está na eternidade preparado reservado para receber o povo de Deus amados não conteria nem se juntasse todos os livros apocalipse vai dizer se juntasse todos os livros da terra todas as folhas por favor junte as pedras que escreva nas pedras as pedras não seriam suficientes por favor escreva nas rochas não seria suficiente por favor busque todas as páginas de todos os livros para escrever como é o céu de que forma é o céu é por isso que eu começo a entender o que o apóstolo Paulo também vai dizer conheci um homem que foi por meio do espírito se nele arrebatado enfim mas foi ao terceiro céu e viu lá coisas indivisíveis coisas inefáveis ele estava dizendo assim muito maior do que a capacidade da mente humana de compreender o céu é o que de fato existe no céu muito mais do que valores eternos que estão descritos na palavra na bíblia sagrada é de fato os valores espirituais que estão no céu então dá licença o que está reservado para você não está restrito nesta vida terrenal está certo que Deus te abençoe com emprego está certo que Deus te dá um título está certo que Deus te abençoa com a casa própria está certo que Deus te abençoa com a saúde física psíquica matrimonial familiar está certo eu sei disso ele tem poder para tudo isso mas não é só isso não eu vou dizer aqui não é só isso não porque o que ele fez na cruz do calvário derramando o seu sangue precioso não é para apenas te garantir casa própria não é apenas para te garantir o carro do ano o dinheiro no bolso vai além é muito mais do que você imagina é aquilo que não subiu a mente o coração vai além então se eu fosse você eu não abandonaria a fé por nada mesmo que te ofereça tudo de riqueza de fortuna de título mesmo jovem que aquela moça tão bonita bate na sua porta mesmo jovem ou contrário a jovem o rapaz enfim mas não troque a sua fé por nada porque o que reserva ou está reservado para a igreja não é apenas o matrimônio não o que está reservado para a igreja vai além eu vou repetir para dar ênfase para que você entenda nem mesmo a Bíblia revela o tamanho do Deus dos crentes nem mesmo a Bíblia revela a grandiosidade que é o céu os valores dos céus como é a eternidade não revela porque porque não haveria folhas não haveria pedras não haveria rochas para descrever o que é na eternidade então me pergunte para onde o crente está indo pastor a física diz aliás as ciências seja ciências antigas ou modernas dizem assim o homem cada dia que nasce ele desde a concepção ele dá um passo em direção a sepultura e eu não discordo porque todos nós um dia a partir da concepção eu não estou dizendo a partir do nascimento não eu estou dizendo a partir da concepção todo dia que o homem desde o ventre sendo gerado lá no útero da sua mãe cada dia que ele estava passando vivendo cada passo em direção a sepultura em direção a morte é por isso que eu não discordo de quem fala uma das convicções que o homem tem é acerca da sua morte é fato eu não duvido e a ciência mostra isso hoje nós estamos muito mais próximo da sepultura do que o dia de ontem mas dá licença aqueles que tem Cristo Jesus aqueles que são remidos purificados pelo seu sangue à medida que ele dá um passo em direção à sepultura ao mesmo tempo concomitantemente ele dá um passo também em direção à eternidade oh glória oh glória eu estou aqui apenas falando um pouquinho de Jesus eu quero falar hoje sobre Jesus o Senhor da igreja cabeça do corpo aquele que era aquele que é aquele que será aquele que sempre foi aquele que é tudo aquele que é ah meu Deus do céu aquele que venceu o seu eu aquele que venceu o mundo aquele que venceu o sistema aquele que venceu o inimigo aquele que venceu a morte quer ver um exemplo ao terceiro dia as irmãs foram no sepulcro e lá já não estava mais nenhum vestígio nenhum resquício o seu corpo não estava lá e a palavra lá de dentro dos seres celestiais é o que que vocês estão procurando aqui ah meu Deus do céu ah meu Deus do céu o Senhor da igreja ele venceu o último de todos os inimigos inimigos chamado morte é por isso que nós defendemos que crente não morre lembra do de cada passo que o crente dá em direção a sepultura ah mas a morte não é o fim a morte física não é o fim não a morte por um tempo nos separa do cônjuge a morte por um tempo nos separa do filho o filho do pai do pai do filho o filho o irmão do outro enfim a morte por um tempo somente por um tempo mas quem está em Cristo Jesus amados é apenas por um tempo porque nós temos uma esperança que o homem sem Cristo não tem ah mas que esperança é essa pastor a esperança de uma glória onde não há ranger de dentes onde não há mazelas onde não há sofrimento não 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 onde a morte física e nem a morte espiritual haverá mais o que é isso pastor em Cristo Jesus o Senhor da igreja vai dizer o texto na plenitude dos tempos nós temos uma tendência de achar que Jesus veio numa época diferente da nossa está certo em alguns aspectos sim eu concordo com você eu concordo com esta afirmação a gente tem uma tendência de achar que hoje as coisas estão piores do que antes em um aspecto sim mas eu quero chamá-lo nesta noite a entender um pouquinho do cenário onde Cristo esteve por 33 anos quem é um leitor da história extra bíblica conhece um pouco na plenitude dos tempos quando o filho de Deus se encarna o império romano era dominante isso não é novidade para a grande maioria da igreja um período muito difícil por mais que grandes avanços tecnológicos científicos existiram durante o império romano nós entendemos isso graças a Deus pelas grandes vias pavimentadas ápia domitila ignatia enfim grandes avanços aconteceram naquela época para que o evangelho de fato fosse propagado é lindo observar que o nosso Deus é tão soberano que quando a bíblia fala na plenitude dos tempos parece que a ideia que se tem é que toda movimentação ocorreu apenas no universo espiritual ou na esfera espiritual mas quem estuda um pouquinho de história percebe que não percebe que a plenitude dos tempos ela é mais extensiva ela é tão extensiva que toda plataforma aqui na terra já estava preparada para receber o Messias em todos os aspectos aspectos econômicos aspectos políticos aspectos sociais enfim tecnológicos científicos como a humanidade deve em parte aos grandes avanços à inteligência à intelectualidade enfim aos nossos que passaram aos homens que passaram principalmente o Império Romano sem falar acerca da cultura grega que por mais que a cultura estivesse de forma palpável nos dias que Jesus esteve na terra mas em todo o tempo amados houve até mesmo nesse aspecto da língua uma língua universal dominante como o inglês hoje observa que Jesus vem justamente nesse tempo graças a Deus por Alexandre o Grande alguns séculos antes de Cristo que passou e com toda aquela sua genialidade destreza habilidade em guerra quando Jesus vem a gente percebe que todo esse cenário cultural também estava a plataforma da cultura a plataforma da língua econômica em todos em todos os aspectos só que tem um porém da mesma forma que nos dias de hoje a opressão ela é palpável em todos os cenários cada dia mais a gente percebe concentração de renda distanciamento entre ricos e pobres um número muito pequeno concentra as rendas as riquezas de uma nação como o Brasil e outros países subdesenvolvidos e vai por aí isso não é novidade e também não era novidade na época de Jesus na época de Jesus era tão quanto amados o sistema não somente econômico político social de governo imperial ele avançava como também o aspecto maligno e negativo também avançava ao mesmo tempo como nos dias de hoje as classes divididas apenas um grupo que detinha de toda riqueza outro grupo sucumbido na pobreza na miséria a ponto de eu estar lendo esses dias que a expectativa de um escravo na época do império romano ela expectativa de vida ela chegava apenas a 20 anos em média hoje no Brasil a expectativa de vida está para homens e mulheres uma média de 70 72 se não me falha a memória naquela época era tão difícil amados que segundo a história extra bíblica a expectativa de um escravo por tudo que ele sofria não passava de 20 22 anos de tamanha miséria social política econômica e vai por aí não somente isso nós conhecemos na história acerca das províncias e aí eu chego até a palestina e segundo a história as províncias além de serem subjugadas elas eram de forma violenta abordada culturalmente principalmente há exemplo a exemplo disso quando nós lemos para lemos os evangelhos vamos entender pessoas miseráveis pessoas em situações difíceis não é novidade a bíblia muito nos relata não somente nos evangelhos mas nos primeiros anos nas primeiras décadas também da igreja neotestamentária uma época difícil uma época delicada pessoas morriam por infecções doenças transmissíveis mas não somente nesse aspecto social político econômico e agora eu chego principalmente na parte da fé não o suficiente das províncias como a palestina a terra onde Jesus descende vem não somente esse aspecto social econômico e político mas também o espiritual detalhe por mais que lá os judeus o Sinédrio tinha autonomia para julgar e meritar em assuntos religiosos mas quando estudamos um pouquinho na bíblia sagrada e também em fontes extras bíblicas nós entendemos que aquela corte não se passava de uma corte corrupta uma corte que infelizmente não velava pela lei de Moisés de forma íntegra honesta com o bom caráter que se recomendava não é de duvidar que é justamente nesta plataforma que Jesus agora se encarna Cristo se encarna Jesus vem à terra e agora ele vai dar os seus primeiros passos chega aos 30 anos como eu disse a fé em declínio vertiginoso o Sinédrio já não oferecia mais para as vidas opressas não é de duvidar que nesta ocasião a semelhança de Atos 19 muitos judeus se aplicavam ao exorcismo detalhe pela quantidade de pessoas opressas possuídas possessas por espíritos malignos e muitos judeus se meritavam e aplicavam em sair não somente na Palestina na região da Judéia da Galiléia mas em outros lugares como na Ásia Menor nós vamos ver lá por exemplo em Atos 19 os filhos de Seva que a exemplo disso eram judeus que saiam com esse intuito porque as pessoas de fato estavam vitimadas não somente pelo aspecto econômico social político da época mas pior vitimadas pela opressão maligna vitimadas pela possessão maligna e detalhe o Sinédrio já não tinha mais o que oferecer para essa gente lá no templo o sumo sacerdote lá no templo os fariseus os eruditos da lei também já não tinha mais o que oferecer para aquela gente salvo alguns irmãos que existiam naquela época como a irmã Ana Simeão e outros mais o culto lá no templo já não era da mesma forma as reuniões no templo no pátio dos gentios já não tinha mais fervor pelo contrário eles trocaram a adoração por simplesmente um mercado uma barganha é por isso que aquele dia Jesus pega aquele uma espécie de um açoite e entra ali com autoridade porque de fato o templo estava corrompido até mesmo segundo alguns estudiosos dizem que tudo aquilo era coordenado pelo sumo sacerdote que viu a possibilidade de ficar rico usando as necessidades da lei o povo saia de distância da distância de longe melhor trocando as palavras e não tinha condição até porque de trazer o cordeiro imaculado e ele ia para a adoração e até aquele momento a adoração se necessitava de um cordeiro ou de uma pomba enfim e ele ia e ele achava o lugar para comprar onde era no templo em uma parte do templo o templo já não tinha mais o fervor espiritual o templo cada vez mais como sinédrio cada vez mais religioso sem ter o que oferecer para as vidas as vidas oprimidas as vidas possessas as vidas estão agora justamente nesta plataforma e quando nós olhamos para Gálatas capítulo 4 verso 4 entendendo acerca da plenitude dos tempos é justamente nesse cenário que o Cristo vai encarnar ou glória ou glória observa que o texto que nós lemos de Lucas 7 verso 21 verso 22 os discípulos de João no mandado sobre o mandado de João vão até Jesus e ali pairou uma dúvida na mente de João qual foi a dúvida pastor? a dúvida de que será que ele realmente é o Cristo? aí observa que o texto que nós lemos os discípulos agora chegam até Jesus e aí se inicia o verso 21 e verso 22 quando diz assim e João ouvindo Mateus 11 2 complementando Lucas 7 21 22 diz assim e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos estou recitando que eu acabei de afirmar o verso 3 diz assim a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro pairou uma dúvida no coração na mente de João e João agora comissiona dois discípulos para irem até Jesus ok até aqui a igreja está entendendo de repente começa o que nós lemos Lucas 7 21 22 e diz a palavra que naquela ocasião eles indagando Jesus aí Jesus agora como mestre dos mestres aquele que ensina em todo o tempo aquele que mostra para a sua igreja como deve ser aquele que não apenas vive de falar mas os seus atos correspondem o que ele fala ou glória o que não achavam como padrão lá no sinedre o que já não achava mais como modelo a ser seguido lá no templo agora o homem de Nazaré ele pode ser o exemplo a ser seguido não se encontrava mais moralidade era difícil encontrar a ética moral naquele tempo não se encontrava com facilidade mais a ética a ética espiritual naquele tempo mas agora vem um homem chamado Jesus conhecido como lá da pequenina Nazaré a sem expressão Nazaré da região da Galiléia e observa amados que em algum momento houve até mesmo a suspeita ou a suspeição de que ele era filho ele era filho ilegítimo saber disso chegaram até questionar se de fato ele era filho de José embora nós entendemos que ele era filho adotivo de José porque quem participou da concepção foi o Espírito de Deus os irmãos entendem e sabem porque preguei lá atrás acerca disso agora João paira a dúvida e ele manda dois discípulos e chegando até Jesus diz o texto sagrado diz que e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos Jesus disse lhes ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho eu preciso repetir a resposta de Jesus aos discípulos ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho há que vontade de olhar para os discípulos de João e dizer assim procure em Roma no Pássio Real vai lá ver se o imperador tem o que eu tenho para dar vai lá no sinédrio e tente achar alguém lá que tem as mesmas obras que pratica as mesmas obras que eu opero aqui dá licença vai lá no templo e procure como se procura uma agulha em meio a um paiol ou um palheiro veja se tem veja se tem veja se tem alguém que faz o que eu faço onde tem almas oprimidas eu vou onde tem vidas opressas possessas eu chego onde tem vidas sedentas pelas boas notícias ou pelas notícias boas do evangelho eu vou há que vontade amados vamos entender Mateus 5 verso 3 se não me falha a memória quando Jesus naquele sermão vai dizer dos pobres dos pobres de espírito tem gente que olha para aquilo ali e pensa que os pobres de espírito são aquelas pessoas miseráveis financeiramente não quando a gente vai estudar sobre os pobres de espírito ali literalmente está falando dos impotentes está falando dos indefesos está falando daqueles que não tinham o que fazer mais eles estavam sofrendo tanto tanto mas tanto vezes tanto igual a tanto que eles procuravam na política e não achavam eles procuravam nas políticas sociais do império romano sabia que o imperador em algum momento da história ele implanta agora políticas públicas por exemplo a distribuição de trigo em um certo momento para fazer uma espécie de equidade social como também a distribuição de trigo a história extra bíblica nos fala que outras coisas mais eram distribuídas para tentar fazer um reparo da injustiça social entenda comigo os pobres de espírito eram aqueles que não tinham mais o que fazer a lei já não mudava mais o que eles precisavam eles iam no templo e não encontravam eles iam no sinédrio e também não encontravam e permaneciam na mesma situação pobres de espírito impotentes muito mais do que a falta de dinheiro naquela época muito mais que talvez a falta de comida naquela época muito mais a falta de acesso a saúde a educação enfim muito mais era o que eles tinham como necessidade pastor o que é que eles tinham como necessidade ah aí agora eu começo a aplicar a palavra do senhor nesta noite eles tinham necessidades da alma eles tinham sede de justiça eles tinham fome mas não encontrava eu preciso ir em Mateus 5 para que a igreja entenda o que eu estou dizendo e vai dizer aqui bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados que choram porque eles serão consolados bem-aventurados mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que tem fome sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós venha comigo a gente lê o capítulo 5 do sermão da montanha aqui a gente tende a achar que Deus que Cristo está falando de coisas físicas de políticas sociais de economia de justiça de equidade a gente olha para o capítulo 5 e a gente tenta trazer isso para o mundo físico o mundo natural para a dimensão natural mas entenda comigo Jesus aqui está abordando algo que vai além Jesus não está abordando de algo físico ele está abordando de algo metafísico ele não está abordando de algo natural não ele está abordando de algo sobrenatural ele não está abordando aqui de valores palpáveis de coisas materializadas não ele está abordando aqui de assuntos espirituais amados porque as almas estavam sedentas as almas estavam famintas as almas estavam necessitadas as almas estavam desejosas porque na alma na alma não se penetra qualquer coisa a filosofia tenta penetrar na alma mas não consegue ela dá uma tapeada ela apenas dá uma maquiada na mente mas ela não penetra com profundidade não há outra ciência a sociologia antropologia e vai por aí afora e coisa bonita e tal graças a Deus pelas ciências a igreja precisa das ciências não estou batendo em ciência mas entenda comigo a ciência não penetra não penetra não ser na superficialidade da mente mas aqui não Jesus está apresentando para esta gente o que o sinédrio não tinha para apresentar Jesus estava apresentando para esta gente o que o sumo sacerdote aliás vem aqui comigo na época aqui de Jesus tinha pelo menos duas escolas teológicas eruditas ah meu Deus do céu coisas extraordinárias se aprendia nas escolas por exemplo o apóstolo Paulo na escola aos pés de Gamaliel um grande rabino da época que estudo formal maravilhoso inclusive valeu muito para o apóstolo Paulo mas entenda comigo o que o apóstolo Paulo aprendeu na escola de Gamaliel ele viu ele viu ele viu que foi diferente o que ele vai escrever em Galatas capítulo 1 que ele aprendeu direto do trono da graça quando ele fala assim recebi recebi aleluia do alto de Cristo a sua fonte inesgotável venha comigo agora o Galileu está chegando justamente nessa plataforma as vidas estão carentes as vidas estão morrendo as vidas estão famintas as vidas estão com sede de justiça o imperador não tem mais o que fazer está certo que evoluiu em alguns aspectos e graças a Deus porque o evangelho propagou mas o imperador não tinha o que fazer para esta gente mas agora dá uma licença por favor olhe para ele ele não tinha formosura que chamasse a atenção de ninguém mas quando ele abria a boca ah meu Deus do céu venha comigo Marcos 1 verso 22 vai abordar um pouquinho do caráter do ensino de Cristo eu vim aqui pregar sobre Cristo de onde depende a regeneração do homem ok olha o que diz acerca do caráter do ensino dele Marcos 1 verso 22 e maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas observa que quando ele abria a boca ah meu Deus do céu dá licença nada mais nada igual a nada falava como ele falava por que passou? porque a palavra que saia da boca dele penetrava lá no mais profundo ah meu Deus do céu é por isso que eu entendo porque que aqueles guardas ao sob o mandado do sumo sacerdote eles vão até Jesus com a ordem de prendê-lo de repente quem é que está pregando no culto aquele dia? o homem de Nazaré o filho do carpinteiro aquele que eles olhavam para ele e diziam ele é um comelão ele é um beberrão ele faz isso é por Beuzebú maioral dos deuses ele está endemoniado olhavam para ele amados um certo dia os seus parentes olharam e disseram assim ele está louco ele está fora de si vamos levá-lo daqui ah meu Deus do céu é justamente esses que ouviram naquele dia o pregador pregando e quando eles ouviram a palavra que ele pregava eles logo voltaram e quando foram indagados o porquê que vocês não trouxeram ele? aí eles vão dizer parafraseando porque nós ouvimos da boca dele o que nós não ouvimos em lugar algum parafraseando ou palavras maravilhosas o dia que a igreja do meu tempo da minha época da minha geração entender que ela tem o que o mundo não tem que ela tem o que o mundo não tem que ela tem a verdade o mundo tem a mentira que ela tem a verdade absoluta e o mundo tem a verdade e ela ativa a igreja vai se levantar a igreja vai se levantar amém pela política amém pelas políticas sociais amém pela olha que conquista maravilhosa eu considero a democracia como uma das maiores conquistas sociais da nação brasileira coisa linda celebração domingo maravilhoso graças a Deus e como isso tem facilitado a propagação do evangelho como tem então vamos orar para aqueles que agora estão eleitos que façam a melhor o melhor governo de toda a história da cidade ou do estado enfim amém vamos orar por eles é uma conquista social amados a democracia é algo maravilhoso nós não podemos abrir mão da democracia mas ela não tem nada nada vem de outras instituições que possa alcançar a necessidade da alma eu estou aqui falando de alma eu não estou falando de poupança eu não estou falando de registro no cartório civil de escrituras não 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 porque isso te leva até uma alegria mas não te leva ao gozo porque a alegria é circunstancial felicidade está no campo da emoção e sentimentos mas o gozo da alma não está no campo espiritual somente por meio do Espírito o seu poder era tão grande tão grande e é tão grande que diz Marcos 1,27 e todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si dizendo que é isto? que nova doutrina é esta? pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem e logo correu sua fama quando eu li esse texto eu falei assim nossa como a igreja do meu tempo precisa ver a fama que corria dele era o que João Batista no cárcere ouviu o que era que ele ouviu? ele cura enfermos cura coxos cura leprosos ele ressuscita mortos a missionária Ângela como a fama dos líderes para o meu século precisa ser essa pelo amor de Deus que a fama da AD Catalão seja é uma igreja fiel é uma igreja santa é uma igreja onde o Espírito tem liberdade é uma igreja oh meu Deus do céu quando eu li isso aqui eu falei oh Senhor eu queria pregar só sobre a fama como eu queria pregar hoje só mais um dia dessa gente prega e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia observa que o escritor sagrado está dando aqui ênfase ao poder sobre os espíritos malignos eu acabei de dizer sobre o caráter ensinador de Cristo algo maravilhoso mas ele também operava milagres extraordinários observa que eu disse aqui sobre as almas opressas oprimidas uma sociedade que não atendia mais os anseios do seu povo mas agora chega Jesus Cristo que até sobre os demônios ah meu Deus do céu eu estou falando de reino das trevas eu não estou falando de bárbaros insurgindo contra os romanos na tentativa de tomar o poder de Roma não eu estou falando de reino das trevas que só perde para o reino da luz nenhum reino da terra nenhum império da terra se equipara ao reino das trevas nós estamos numa tendência de achar que o diabo está menos perigoso ou menos maligno do que na época de Jesus sabia disso? a igreja do meu tempo está subestimando o poder das trevas tem gente brincando chamando como se chama uma criança para a praça pública para brincar com o diabo como se fosse um amiguinho e detalhe ele está permeando permeando e tem muito crente que não está observando não está diagnosticando o Espírito Santo me falou lá em casa esses dias filho existe seres malignos no meio da igreja se passando como pentecostais o Espírito Santo falou assim detalhe falando em línguas mas não se passa de espíritos malignos mais um recado o Jesus de Nazaré é dono dessa casa eu vou repetir o Jesus de Nazaré é dono desta casa olha a situação do gadareno morava em sepulcros as cadeias já não lhe prendiam mais e ele se feria com pedras olha a situação da filha da mulher cananeia que ia atrás dos apóstolos gritando Jesus Senhor filho de Davi tenha misericórdia de mim porque a minha filha está miseravelmente endemoniada a ponto dos apóstolos falarem Jesus oh Senhor atende essa mulher aí para que possa despedi-la esta era apenas uma mostra da situação daquela época ah meu Deus do céu Marcos 7 22 vai dizer de um pai de um pai aliás o pai Marcos 9 17 melhor vai dizer de um pai que aborda Jesus e qual abordar Jesus ele está desesperado porque os discípulos de Jesus não tiveram autoridade para expulsar Jesus agora desce do monte e se depara com o pai e o pai agora desesperado o pai desesperado ele vai falar qual era a situação da sua casa entenda comigo eu estou falando de um pai trazendo o diagnóstico da estrutura da sua família ele vai agora expressar o que ele vivia há muitos anos desde que o seu filho hoje homem rapaz mansebo talvez desde a sua infância ele sofria olha o que ele vai dizer trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanha despedaça-o e ele espuma e range os dentes e muitas vezes o tem lançado no fogo repita comigo fogo olha o que o pai está contando o pai está dizendo assim por muitas vezes o espírito maligno o possuiu e o levou para o fogo porque o intuito dele é matar roubar e destruir entenda comigo o pai está agora sem outro lugar para procurar ele não sabe mais ele está desesperado e ele vai dizer por muitas vezes tem um lançado no fogo e também na água para afogá-lo e diz o texto para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa ah meu Deus eu vou eu vou dar ênfase nessa parte aqui no verso 22 do capítulo 9 de Marcos o pai está dizendo para quem? para Jesus se tu podes fazer alguma coisa talvez ele foi algumas ocasiões pastor André lá no templo há quantas vezes talvez eu estou conjecturando não estou afirmando não estou falando que está na Bíblia mas é certo já parou para pensar um filho seu desde terra idade lá lá seus 4 6 8 anos enfim e você desesperado uma hora o espírito maligno pega e o joga no fogo outra hora o joga no mar enfim na água para matá-lo é certo eu posso conjecturar que por muitas vezes ele buscou o socorro sabe onde? no templo mas não achou o socorro no templo por muitas vezes ele se deparou talvez com um escriba ali naquelas suas vaidades da sua erudição tentando ensinar a lei a tradição romana a tradição judaica enfim e aí ele não também achou o que preenchia a sua necessidade agora ele vai olhar para quem? para o senhor da igreja ele vai olhar para quem? para aquele que venceu a morte e vai dizer assim mas se tu podes fazer alguma coisa aí eu preciso aplicar o mundo a catalão está gritando você sabia que nessas horas tem vidas opressas possessas depressivas de forma maligna não me refiro apenas a doença mas de forma pensando a ponto do auto extermínio você sabia disso? nesse exato momento enquanto você está dando glória aqui tem vidas desesperadas lá enquanto você está dando glória aqui tem pai aflito lá ah meu Deus a sociedade está olhando para a minha igreja minha eu não falo de pessoa física não minha como participante dela a sociedade está olhando para a igreja do meu tempo para o século do meu para a geração do meu para a minha geração e está dizendo aqui o que é que vocês podem fazer por mim? é sério é sério é sério é sério mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos quantas almas neste exato momento estão gritando por socorro e tem gente aqui dentro que acha que o dever é do pastor é também tem gente que acha que o dever é apenas para o corpo de obreiros é também há como o verso 8 do capítulo 1º de Atos ainda ecoa lá no profundo da nossa alma dizendo e ser-me eis testemunha em Jerusalém na Judéia em Samaria e até os confins do mundo dá licença se eu puder te aconselhar nesta noite 40 dias antes do encerramento do ano de 2020 quando você pega o papel para planejar 2021 eu posso hoje te aconselhar se eu puder e você aceitar porque a Bíblia diz que o sábio é aquele que ouve o conselho e o sábio em provérbios é aquele que tem a mente de Cristo é aquele que tem a vida no Senhor entenda bem aí provérbios vai dizer que o sábio é aquele que ouve o conselho e coloca no coração isto é ele pratica diferentemente do tolo o tolo em provérbios representa aquele que não tem a mente de Cristo aí vai dizer o texto que o tolo ele também ouve o conselho só que ele joga no lixo ele despreza então se nesta noite eu puder aconselhar a igreja por gentileza ao pegar o papel e é importante planejar a vida não tem problema é importante mas ao pegar o papel ao pegar a caneta coloque como a prioridade das prioridades eu vou repetir isto aqui com ênfase ao pegar o papel e a caneta coloque como a prioridade das prioridades em fazer o que a Bíblia diz para a igreja fazer e o que os céus aguarda a igreja cumprir na terra em nome do Senhor Jesus Cristo eu creio eu creio que o Senhor está levantando uma geração uma geração ousada destemida corajosa intrépida e que vai sair das quatro paredes eu vou repetir das quatro paredes para ir até a casa do publicano para ir até a casa do Simão Lebroso para ir até a casa do Gadareno para ir até a casa do Lunático para ir até a casa dele e dizer eu te enfriendo a casa do Poder sobre as doenças Um leproso disse, se queres bem, podes limpar-me E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe Quero ser limpo Cura do paralítico de Cafarnaum, Marcos 2 A cura do homem da mão mirrada, Marcos 3 Poder sobre a natureza um dia, ao apaziguar a tempestade Ele disse em Marcos 4,39 Para o mar e também para o vento, para o vento e para o mar Ele diz assim, cala-te e aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança E disseram os apóstolos, os discípulos disseram assim Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah meu Deus do céu Ao andar sobre o mar em Marcos 6 Poder sobre a natureza Vai dizer também sobre o poder sobre a morte Eu já estou terminando Marcos 5, sobre a filha de Jairo Diz-se o pai Jairo Verso 35 Aliás, disseram para o pai Não incomodes o mestre A tua filha está morta Mas Jesus disse para o pai Não temas, crê somente A palavra de ordem Foi para a menina Dizendo assim Menina, a ti te digo Levanta-te E o verso 42 vai dizer E logo a menina se levantou e andava Pois já tinha 12 anos E assombravam-se com grande espanto O povo ficava perplexo Porque aquilo que eles estavam vendo Eles não viam em lugar nenhum O poder sobre a morte Lá na casa de Lázaro Ah, não podia ele Alguém disse Os judeus disseram Não podia ele que abriu os olhos aos cegos Fazer também com que este não morresse Aí no verso 39 de João capítulo 11 Disse Jesus Tirai a pedra No verso 41 Tiraram pois a pedra No verso 43 Clamou com grande voz Lázaro Vem para fora Para a fiúva de Naim Lucas 7 verso 13 Não chores Ele interrompe a multidão E diz assim Não chores para a mãe O verso 14 E chegando-se Tocou o esquife E disse Jovem Eu te digo Levanta-te E diz o verso 15 E o defunto Escribas Duvidaram Arrasoava em seu coração Dizendo Por que diz este assim Blasfêmias Lembra comigo Que foi naquele dia Lá em Cafarnaum O paralítico É trazido pelos quatro amigos Desce pelo telhado E aí Jesus E aí Jesus olha para ele E diz assim Moço Perdoado Estão os teus pecados Aí de repente Tem religiosos No culto Venha comigo Tinha religiosos No culto Aí os religiosos Duvidam E dizem Justamente isso Por que Diz este assim Blasfêmias Quem pode perdoar pecados Se não Deus Aí o verso 10 Diz assim Ora Jesus dizendo Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder para perdoar pecados Disse ao paralítico Verso 11 A ti te digo Levanta-te E toma o teu leito E vai para a tua casa Dá licença Eu vim aqui nesta noite Conclamar a igreja de Catalão A se levantar fisicamente Coloque de pé A se levantar fisicamente É um ato profético Eu vim aqui nesta noite Conclamar a igreja de Catalão A gritar bem alto É lógico Que os ouvidos não ouvirão Mas eu estou certo Que os espíritos malignos ouvirão E a palavra de ordem é A igreja se levantou A igreja se levantou E o Deus dela está vivo Nós estamos saindo Estamos indo Estamos indo Tem almas aqui para o Senhor Nesta noite Você pode estar dizendo Eu fui convencido Por esta mensagem Não pense que é Pela oratória do pastor Não É o próprio espírito Por meio da palavra Ele está dizendo Chegou o seu dia E você pode estar dizendo O que devo fazer Pastor simples Diante de toda essa multidão Como naquele dia Diante de toda a multidão Você já parou para pensar Que Jesus foi crucificado Às vésperas Da Páscoa Proselitismo A proselitistas Indo Judeus da diáspora Indo Chegando em Jerusalém Multidão Ao pé da cruz Tem alguns religiosos Escribas Fariseus Anciãos Olhando Olhando Dizendo assim Desça Para que nós Criamos Alguns transeuntes Chegando em Jerusalém Passam E diz O texto Maneiam A sua cabeça Balançam A sua cabeça Em sinal De negação Mas diante Desta multidão Diante desta multidão Está um No centro De um lado Um malfeitor Do outro Outro malfeitor E ele está no centro Vai dizer a história Extra bíblica Pastor André Que algumas décadas Antes de Cristo Parece que no ano 72 Um grande general romano Escute aqui Já passei do tempo Me perdoe Me dê mais alguns minutinhos Um grande general romano Diz o texto Que naquelas insurgências Contra o imperador A história nos conta Que ele sai A caçada De uma turma rebelde Que estava insurgindo Contra o imperador E segundo a história Cerca de seis mil Seis mil Foram mortos De que forma? Segundo a história Em uma destas Vias Pavimentadas Pelo Império Romano Três principais Não me lembro qual Esses homens Foram pendurados Vivos Durante alguns Quilômetros E todos E todos eles Pendurados Uma direita Muitos e muitos Quilômetros Cerca de seis mil Homens pendurados Vivos E diz a história Que as pessoas Passavam Uns críticos Olhavam e criticavam Outros Olhavam e tinham Compaixão Mas não podiam fazer nada É por isso que nós Entendemos o porquê Que quando os judeus Ouviam a história Da cruz Como diz 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 23 Vai dizer assim Mas nós pregamos a Cristo Crucificado Que é escândalo Para os judeus Talvez estivesse Um dos motivos Fosse Na mente deles Essa Lembrança Do que ocorria Do que ocorreu Aliás Algumas décadas antes Porque não se morria Morte de cruz Alguém da elite Lá do Império Romano O nobre Não se morria Não era crucificado É por isso que eles Olhavam e tinham Vergonha da cruz Mas Jesus Não teve vergonha Da cruz Diante de toda A multidão Ele se entregou Aí você pode Estar olhando para mim E perguntando Por que que ele se entregou Por sua causa Aí eu termino Nesse ponto Eu disse que O projeto Do resgate do homem Foi feito por um motivo Qual é? O pecado Se não fosse O pecado Jesus não Precisava se encarnar E muito menos Viver como um homem Entre os homens E muito menos Passar pela vergonha Da cruz Mas por causa Do pecado Aí eu disse Terça-feira passada Foi justamente O pior Que há dentro do homem Foi justamente Do ponto mais Sem valor Dentro do homem Pecado Que ele se entregou Por mim E por você Por isso que Ao olhar para ele E dizer Tessa da cruz Era como se Eu estou parafriseando Era como se ele dissesse assim Não, não, não Lá em Catalão Tem um povo Que precisa ser resgatado Aleluia É por isso que eu te chamo hoje Para vir aqui à frente E como ele Publicamente Falar Eu quero este Cristo Para a minha vida Saia do seu branco Saia da galeria Onde quer que você esteja Talvez seja A última oportunidade Para você Eu quero lhe convidar A vir aqui Você está dizendo assim Mas o que é que devo fazer Tão somente isso É por fé Saia daí E vem aqui E nós vamos orar E a partir de hoje Hoje Você será considerado Um justo Diante do Senhor Em nome de Jesus A igreja Em espírito de oração Eu já terminei a mensagem Venha correndo Onde está a primeira alma Para o Senhor Nesta noite Eu não sei se foi apresentado Aqui nesta noite Mas onde está a primeira alma Para o Senhor Aqui nesta noite Venha correndo Se você estiver aí Na galeria Venha correndo Pastor é culto de doutrina Não tem problema não É aqui mesmo Que a alma ouve A palavra do Senhor E a palavra penetra Lá no mais profundo Venha correndo Eu estou lhe convidando A vir à frente E eu duvido Que você vai desistir Deste Cristo Porque a melhor alternativa Que existe para o homem É em Cristo Jesus Eu não sei se tem Mas se não tiver Antes da gente orar Venha correndo Venha correndo Ele morreu Derramou o seu sangue E o sangue dele Tem propriedade De te purificar Eu sei que nesta noite Tem pessoas oprimidas Eu sei que nesta noite Tem pessoas desesperadas Tem pessoas que entraram aqui Dizendo É a última vez Que eu entro Na igreja dos crentes Porque eu não achei em lugar nenhum A solução para o meu problema Eu digo nesta noite Você veio no lugar certo Aqui nós temos a solução Para o seu problema O que é pastor? Nós temos o evangelho de Cristo Que muda o homem De dentro para fora Que o transforma De dentro para fora Em nome do Senhor Em nome do Senhor Onde está a primeira alma Para o Senhor Venha correndo Venha correndo Eu já estou terminando Mas vem Já está vindo Já está vindo Ele está de novo Pode cantar Onde está a segunda alma Para o Senhor Nesta noite Venha correndo Acordei Onde está a segunda alma Na cadeia se traz Na cadeia se trará Na cadeia se prende Na cadeia se lines Acordei Onde está a segunda alma Há uma movimentação Na sina dos espirituais Áuna movimentação Na câsta espirituais Há uma movimentação Na mão Então Espírito Venha correndo Venha correndo Eu já estou abundando Eu já estou emitindo Eu já estou abandonando Eu já estou olhando Na cadeia do céu, na cadeia do céu, na cadeia do céu, na cadeia do céu. A igreja estenda a mão direita para cá. O Maicon, aqui está o jovem Maicon. É possível você se colocar de joelhos? É possível, por gentileza? A igreja estenda a mão direita para cá. Maico, eu estarei falando E você estará repetindo após mim Diga assim Senhor Jesus Diante de toda essa multidão Eu estou lhe reconhecendo Como Senhor Salvador Da minha alma Sei que tu tens poder Para me libertar Para me salvar E por meio do teu Espírito Me santificar E me levar para o céu Perdoe os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Aqui chegou também o O Marcos Paulo Fica aqui de joelho Marcos Paulo, vamos lá, Senhor Jesus Repete, Senhor Jesus Diante de toda essa multidão Eu lhe reconheço Como Senhor e Salvador Da minha alma Tu tens poder Para me libertar Para me salvar E por meio do teu Espírito Me santificar E me levar para o céu Perdoe os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Os dois repetem assim Comigo assim Que seja Até o último fôlego Da minha vida Pode louvar a Deus com as palmas Ainda de pés Tem algum aviso aí? Deixa eu acelerar aqui Porque senão Amados, o culto O nosso culto de domingo Aqui na Igreja Sede Primeiro que não teremos mais o culto da tarde Então culto das 16 Não haverá mais O nosso culto vai voltar A rotina de sempre É das 18h30 Às 20h30 Aqui na Igreja Sede As congregações De acordo com os pastores Mas aqui na Igreja Sede De 18h30 Às 20h30 Por gentileza Esteja aqui pontualmente Venha meia hora antes Para orar Meia hora antes Para orar Ao invés da gente ficar batendo papo Deixa para bater papo Depois do culto Mas antes do culto Venha no propósito De oração Meia hora antes Você verá Como será Diferente os nossos cultos Amém Visitante Abadia Luz Onde está a nossa irmã Ali Deus te abençoe Já foi apresentado Pedido oração Para a enfermidade Da Lenide Souza Estaremos orando Todos os nossos amigos Deus abençoe Ó Aqui é assim Vem uma Fica devendo duas Vem duas Fica devendo quatro E é exponencial Tem um negócio Na matemática Chamada exponencial Que é assim Vai, 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 vai Nunca entendi aquilo Amém amados Faça assim com as suas mãos Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do seu Santo Espírito Seja com todos Agora e para todos sempre O que diremos? Deus abençoe Ministério de Louvor Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luta a escuridão Meu Deus Deus é quem tu é Meu Deus Deus é quem tu é